Olha só gente, estamos aqui com a Conceição, artesã. Conceição, o que que você trouxe aí para as pessoas? Queria que você mostrasse um pouco da sua arte aí. Aqui eu trouxe a boneta de pano, né? Que é uma festa muito delicada, que você pode estar dando um bebê e brincar. Quanto é que está ela? Aqui só é 25 reais. 25 reais? Muito bom! Essa outra aqui é a pano puxa muito delicada também, que é ideal para a criança. Quanto é ela? Essa daqui é 15 reais. 15 reais. Aqui está no preço de 8 reais, uma ponteira de lábio. 8 reais? 8 reais. 8 reais. Essa daqui é boneca decorativa para a criança. Boneca decorativa. 10 reais, né? 10 reais também, preço bom. 10 reais. Aqui nós temos vários tipos de porta. Aqui é peso de porta, né? Peso de porta. Para você botar na cozinha, que é a peça. Muito legal. Muito bom. Isso aqui é também peso de porta, né? Peso de porta. Então 25 reais. Esse aqui é quanto? 15 reais. 15 reais. Aqui também é peso. Peso de porta. E olha, formato de boneca, também de planta, até planta. Girassol. Girassol. Também peso de porta, né? Peso de porta. E aí decora. Essa arte em cabaça. A arte em cabaça é muito utilizada na cozinha, né? Para decorar. É para decoração, né? De decoração. Que legal. E assim é? E aqui as conservas de pimenta. Conserva também. Essa aqui está a 40 reais, né? Isso. E essa ali 17 reais. 17 reais. Muito bom. É isso. E deixa um convite aí para o povo, né? Vem todos. Nós estamos aqui até 10 da noite. Aguardando com vocês. Temos música ao vivo. Exatamente. E muito arcasonado. Lembrando que é das 8h às 12h e das 17h às 22h, né? Ok. Obrigado, Conceição. De nada. Está aí, ó. É uma opção aqui. Além da Conceição, temos muitas outras artesanas aqui que você pode também aproveitar e observar, olhar, conhecer o artesanato de Caxias. Então, venha para cá. Até o dia 9 tem muitas novidades aqui para você.